Galera, dá só uma olhada nesse vídeo aqui, a gente já fritou o Whopper e também o Stacker, os lanches mais conhecidos do Burger King, porém ficou faltando um. Comprei, tá na mão, olha só, faltou ele. Tem o rodeio. Bora abrir, olha só, esse aqui, apresento a vocês, é o rodeio. Esse é uma delícia, você sabe o que tem dentro dele, né, bro? Eu sei, de verdade, cara, eu sei. Fala, o que que é? Cebola, as onion rings. Nossa, exatamente. Olha, isso aqui, cara. Tem o queijinho ali, carninha e o pão, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, meu amigo, já vai passando no ovo, clássica, né, para fazer aquela empanagem. Empanada. Olha só, vai misturar aqui, olha. É ovo para tudo quanto é lado, hein, galera? Pode ir completando o máximo possível, sem dó, sem dó. Vai encharcando mesmo aqui o nosso rodeio, certo? Depois de ter feito isso aqui, você vai fazer o seguinte, vem na secadita e passa para a farita. Tá, certo? Farinha banco aqui, olha. E é o seguinte, olha. Sem miséria, você vai jogando tudo aqui, olha. Farinha com hambúrguer. Por todo lado também. Todo lado. Olha só, lembrando que aqui do lado, galera, fica aqui, mas você não pode deixar. Faz giradinha também. Faz giradinha. Isso aí, olha. E bora, olha. Certo? Passa tudo, deixa bem impregnado mesmo. Pega mesmo, amor. Pega a farinha aqui, olha. Maravilha. Depois disso, já está em tudo aqui. Vai dar aquela secadinha assim, olha. E agora, vamos fritar ele aqui. Vamos nessa. Maravilha, então. Olha lá. Você vai girando, deixando pegar aqui o óleo. Fritando bastante, certo? Olha só. Vai jogando aqui o óleo um pouco em cima também. Para ele pegar na parte aqui do pão de cima. Olha só, vai fritando. Ó, maravilha, isso mesmo. Vamos que vamos. Maravilha, nosso hambúrguer. Está frito aqui. Vamos passar agora o rodeio aqui para o nosso prato, certo? Olha só como está isso aqui. Ficou lindo, super empanado. Cara, que crosta é essa aqui? Meu Deus do céu. Bom, e vamos nessa. Vamos agora experimentar. Bora abrir isso aqui primeiro. Olha essa crosta aqui, ó. Cara, deve estar super crocante. Vamos ver isso aqui, hein? Está demais, hein? Olha por dentro como é que ficou. Preservado. Ficou lindo, meu. Cara, olha aqui, on your rings. Aqui, cebolinha. Meu Deus. O queijo. Cara, está lindo, mano. Vamos ver se isso aqui está gostoso. Vamos nessa, hein? Vamos ver. Vamos lá. Meu amigo. Mas que barulhinho delicioso, bro. Nossa, esse sanduíche deve ter ficado supimpa. Vou te falar. De todos que a gente já fritou do BK, esse aqui ficou mais gostoso. Que crosta ficou esse pão. Que recheio que combinou com essa fritura aqui. Olha, vou ser sincero com você. O Burger King está perdendo tempo. Isso aqui ficou maravilhoso. Uma delícia. Todo mundo devia comprar e fazer em casa um frito desse aqui. O Burger King está perdendo tempo.